Cuidado Não via Cuidado pra não ir da dor Meu drama Pra não se divertir demais Na cama O amor que a gente joga fora Pode nos faltar Um dia Cuidado com meu coração Cuidado Cuidado Que eu só tenho esse Porque o adeus Na sua mão É arpão Alfinete Cuidado 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 Que eu só tenho esse Eu não Acreditava não Que um de nós Esquecesse Cuidado Cuidado Que uma flor Não é pra sempre A rosa pode machucar A gente A mão que agora te carrega Vai te apedrejar Cuidado Cuidado Que aventura tem seu preço Saudade Saudade pode ter seu endereço E vai te despertar Quem sabe Te beijar por mim Cuidado 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 com meu coração Cuidado 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 Que eu só tenho esse Eu não acreditava não Que um de nós Esquecesse Cuidado 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 Que eu só tenho esse Cuidado 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 Eu não acreditava não Que um de nós esquecesse Cuidado com meu coração Cuidado que eu só tenho esse